Olá pessoal, vamos a mais um vídeo no canal, estamos aqui na chácara, vamos chegar aqui, aqui está bem molhado, choveu bastante hoje, durante a noite, os canários terra, eles tem ninho nesse pé de coqueiro, e o ninho deles é aqui ó, no pé de coqueiro aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A vista daqui é muito bonita. 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 A vista daqui é muito bonita.